Quando chegar na abertura do Wilson, vocês vão entrar por dentro do braço e escalar por dentro do braço ou pela lateral externa, porque o cabo vai estar pendurado bem no meio e daí não vai dar a distância de segurança se vocês forem pela parte de fora interna ali, né? As orientações ainda no chão são fundamentais para garantir a segurança dos bombeiros que atendem casos de resgate em altura, como tentativas de suicídio, por exemplo. Boa parte das ocorrências que ocorrem, a gente constatou que são em torres de atenção, o que nos fez buscar esse conhecimento junto à Coppel, que é de fato quem tem a expertise nessas questões. A aula prática do treinamento do Grupo de Operações de Socorro Tático é uma parceria com a Coppel desde 2014. Desta vez, 12 bombeiros estão aprendendo como trabalhar na torre, que é uma instalação elétrica e exige cuidados redobrados. Os técnicos e profissionais da Coppel vão orientar com relação à questão de serem energizados, da questão do cabo energizado e essa distância de segurança. Inclusive, nós estamos falando de torres com alturas de 20 metros a 85 metros, que são torres de linhas de distribuição de alta tensão. Então, nós estamos falando que precisa conhecer sobre energia elétrica, precisa conhecer sobre normas e procedimentos de segurança. O objetivo do curso é formar profissionais capazes de fazer frente a uma ocorrência que envolva tentativas de suicídio, e mais especificamente, nesse cenário, em torres de alta tensão.